Seja para descansar, se divertir ou viver novas aventuras, o planejamento de viagem envolve uma série de questões. Um item fundamental que não pode ser esquecido é o calendário vacinal. Estar com as vacinas atualizadas é essencial para garantir as férias com mais segurança. A pequena Lívia completou três meses. Os papais só vão levá-la para passear quando ela completar o ciclo vacinal. E a minha bebezinha completa o terceiro mês hoje. E como ela tem que tomar vacina, a gente optou por não viajar para dar tempo dela tomar a vacina, ter o período da imunização, para depois planejar a viagem com o bebê. Esse é um período de grande circulação de pessoas nos mais variados destinos turísticos dentro e fora do país. É importante que o viajante esteja atento às recomendações de vacinas para cada região que será visitada. É emitido um certificado internacional de vacinação que alguns países exigem a apresentação desse certificado. Então é importante consultar se o país onde você vai de destino exige esse certificado. Precisa estar verificando se as vacinações que eles exigem também estão atualizadas. Obrigado. 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 Obrigado.